Quer conhecer a configuração das questões da prova teórica do ETRAM? Quer conhecer as questões mais cobradas, além de muitas dicas, muitos macetes, para te auxiliar a garantir a sua aprovação? Com certeza, esse vídeo é feito para você. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. E nesse vídeo aqui você vai encontrar as questões oficiais da prova teórica do ETRAM para te auxiliar a conquistar, a garantir a sua aprovação. Então, vem comigo para mais um vídeo. Qual placa deve ser colocada numa via para divertir ao condutor de um veículo da existência adiante de início de pista dupla? Essa questão caiu bastante essa semana, tanto no simulado, quanto nas questões oficiais da prova teórica do ETRAM. Lembrando que início é quando você está seguindo e você encontra alguma coisa, que é o caso da plaquinha aqui. Você está seguindo e você vai encontrar. Então, aqui em cima é o início. Diferente se ele estivesse aqui. Se ele estivesse aqui embaixo, seria término de pista dupla. E lembrando sempre, quando ele falar de pista dupla, é que a setinha precisa estar uma de cada lado. Como é o caso da placa A42. Significa o quê? Fim de pista dupla. Por quê? Perceba o que está aqui, ó. Você está saindo da pista dupla. Aqui você está chegando e vai entrar na pista dupla. Então, quando a marcação estiver em cima, significa que você está iniciando, que está começando a pista dupla. Se ela estiver embaixo e você estiver saindo dela, aí significa fim da pista dupla. Lembrando ainda que todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. São coisas que irão acontecer. O CTB, lembrando que CTB significa Código de Trânsito Brasileiro e que é válido em todo o território nacional, todos os estados, todas as estades. Ah, e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, o teu comentário aqui, comentar qual é o seu estado, qual é a sua cidade. O CTB estabelece para cada infração de trânsito o valor da multa correspondente. Entretanto, para algumas infrações, a multa poderá ser multiplicada por 3 ou 2 em razão do quê? Então, por exemplo, a infração gravíssima. Dirigir ao alcoolizado é uma infração gravíssima, 7 pontos, suspensão direta da habilitação e a multa é multiplicada por 10. Mas o que é multiplicado por 10? O valor em reais a ser pagos. Por quê? De acordo com a gravidade e a consequência da infração. Então, se dirigir ao alcoolizado é multiplicado por 10, por quê? Por causa da gravidade, você está colocando a vida das pessoas em risco e aí as consequências da infração serão muito maiores. Então, por isso existe esse fator multiplicador, de acordo com a gravidade e a consequência da infração. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem ou aquela fumaça preta. Essa fumaça preta pode agravar quadros alérgicos de asma. Essa fumaça preta, essa fuligem, pode agravar quadros alérgicos de asma. E nos edifícios, ele poderá causar a deterioração no patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito é promover o exercício da cidadania. Então, esse é um dos principais objetivos. Para isso, se concretizar, propõe-se, dentre outras medidas, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. A ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito é uma das formas de promover o exercício da cidadania. O CTB, novamente, a sigla CTB, Código de Trânsito Brasileiro, classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código de Trânsito. Aliás, as infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. Infrações penais são aquelas infrações onde você está cometendo um crime de trânsito, um crime relacionado à condução do teu veículo. E, neste caso aqui, nós vamos ter dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Então, aqui nós temos dois exemplos de crimes de trânsito e que essa pessoa, esse condutor, ele vai sim estar sofrendo uma infração penal e ele vai ser responsabilizado por isso. Então, um exemplo, né, ou dois exemplos de infrações penais, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano e dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é? Ele quer saber qual é o tipo de infração. Neste caso, é uma infração grave com cinco pontos na CNH e multa. Lembrando que, como é uma atitude errada, é uma atitude irregular, ele vai gerar apenas a infração grave com cinco pontos na CNH e multa, apenas multa. Toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar, vai gerar a multa mais a retenção para regularização e toda vez que você estiver estacionado em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar multa mais a remoção do teu veículo. Lembrando que estacionar na contramão não gera remoção porque você não está atrapalhando a circulação de ninguém. O condutor que assuma um comportamento seguro é aquele que, pessoal, não tem como dirigir somente a 40 km por hora em todos os tipos de via. Imagina só você numa rodovia de 110 km por hora, dirigindo a 40 km. Impossível. até porque você vai estar abaixo do limite mínimo que é a metade, 55. Então, para ele ser um condutor seguro, ter um comportamento seguro, é perceber antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Então, um comportamento seguro é aquele que percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. A parada no meio do cruzamento é proibida. Então, quero começar lembrando este quadrado aqui ao centro, nós chamamos de área de conflito. Quase sempre vai estar pintada em amarelo. Significa o quê? Que todos irão passar por este local, mas que ninguém pode parar neste local, senão você vai acabar bloqueando, fechando o cruzamento. E aí tem uma plaquinha aqui, educativa, alertando o condutor, olha, não feche o cruzamento, está educando o teu comportamento. Não feche o cruzamento. E ele quer saber, parar no meio do cruzamento é proibido para quem? Para todos, em qualquer situação, no centro, na área de conflito, nenhum veículo deverá parar, nenhum veículo deverá fechar o cruzamento. Gratidão pela sua companhia, gratidão a você que ficou nesse vídeo até aqui, que aprendeu questões novas, que anotou as dicas, os macetes, para te auxiliar a garantir a aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. Todos os estados, todas as cidades. Gratidão também, pelo carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido aqui no canal. É uma bênção para mim, poder fazer parte desta etapa tão importante, que é a parte do teórico. Finalizando aí 2024, espero ter vocês aqui em 2025 também, e poder ajudar muitas e muitas pessoas a conquistar o sonho, a tão sonhada habilitação. gratidão de coração a todos, muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações e muita proteção para você, para sua família, e aquele abraço carinhoso. e aquele abraço carinhoso. E aquele abraço carinhoso. E aquele abraço carinhoso.